Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, professor José aqui, mais uma vez trazendo as explicações das atividades hoje dos dias 30 e 31 de outubro, que correspondem as páginas 122, 123 e 124 da apostila, beleza? Então vamos lá? Aqui o primeiro exercício, 486, nos pede para ligar os resultados das operações aos percentuais correspondentes, lembra que eu falei que para fazer a continha a gente só repete o número de baixo, quando a soma a continha de fração, tá? A gente repete o número de baixo, que os números são iguais, e faz a conta no de cima, então por exemplo ali, 100 a gente repete embaixo e soma, 1 mais 5, 6, 6 mais 14, 20, então fica 20 centésimos. Esse 20 centésimos corresponde a quantos porcento? 20%, aí a gente liga até o 20%, certo? E aí a gente vai fazer o mesmo com as outras, a gente vai resolver a continha e vai ver qual o número da fração corresponde à porcentagem, beleza? Na sequência nós temos uma observação, 50% é a mesma coisa que 50 centésimos, que se a gente for simplificar a fração também é 1 meio, por quê? Porque é a metade, se a gente tem 50 bolinhas de um total de 100, significa que a gente tem a metade, é a mesma coisa a gente ter uma bolinha em duas, certo? O mesmo acontece com 25%, 25 centésimos, que é a mesma coisa que 1 quarto, imagina que eu tenho um grupo de 100 laranjas e eu tenho 25 laranjas, significa que eu tenho 1 quarto, significa que eu tenho proporcionalmente 1 a cada 4 laranjas, eu tenho 1, certo? E o mesmo se dá com 20% que é 20 centésimos, é 1 quinto, pessoal, aí vou dar uma sugestão, para a gente encontrar o 50%, basta a gente dividir por 2, que é aquela fração simplificada ali, 1 2, 1 meio. Para a gente encontrar 25%, basta a gente dividir por 4, pega o número, eu quero saber 25% de 100 reais, que é a alternativa C, basta eu pegar esses 100 reais e dividir por 4, beleza? 20%, mesma coisa que dividir por 5, e assim por diante, ou seja, 50%, metade do seu peso, pega o seu peso e divide por 2, você vai encontrar. Letra B, 20% dos dias do mês, você pega quantos dias tem um mês e divide por 5, a gente encontra. 25%, 25%, 25%, aquilo que eu falei, divide por 4, 50% de 200, é só eu pegar os 200 reais e dividir por 2, é a metade. Letra E, 50% de uma turma de 30 alunos, é só eu pegar os 30 alunos e dividir por 2, e a letra F, 25% de uma turma de 32 alunos, basta eu pegar o número de alunos e dividir por 4, eu vou encontrar o resultado. Aí, pessoal, nós temos aqui uma figura abaixo com uma representação da porcentagem de água no organismo. Qual fração representa a porcentagem do restante da composição do nosso organismo? Pessoal, para entender essa questão aqui, vamos dar uma olhadinha. Nós temos, o nosso organismo tem 75% de água, e o total é 100. Então, quanto falta para completar de 75 até 100? Falta, a gente encontra ali, falta 25%. Esse 25% é a mesma coisa que 1 meio, 1 sexto, 1 quarto ou 1 oitavo? Assim que a gente responde essa questão, beleza? Leia a informação, a China é o país mais populoso do mundo. Na China, das 500 cidades que existem no país, 300 sofrem com falta de água. Olha só que pena. 490 Podemos afirmar com a informação ao lado que Metade da população chinesa sofre com a falta de água? Menos da metade da população chinesa sofre com a falta de água? Mais da metade da população chinesa sofre com a falta de água? Ou a China fornece água para outros países, pois sobra água neste país? E aí? Qual a alternativa correta? Pessoal, questão 491. Nós precisamos ler o texto e resolver a questão, as perguntas que vêm a seguir. Um banho de ducha de 15 minutos em um apartamento gasta em média 150 litros de água. Ou seja, 15 minutos de ducha gasta 150 litros. Se fecharmos o registro, ou seja, a torneira ali, fechar o chuveiro, enquanto ensaboamos o corpo e o banho também demorar menos, demorar apenas 5 minutos, o gasto pode chegar até 30 litros. Quantos litros de água gasta por minuto com o registro aberto? Então veja lá, se o registro estiver aberto, como que a gente vai encontrar isso aí? A gente vai pegar os 150 litros que gasta e dividir pelos 15 minutos. E aí a gente vai identificar quanto ele gasta com 1 minuto aberto. Agora se ele estiver fechado, a gente vai pegar o que? A gente vai pegar os 30 litros e dividir pelos 5 minutos, beleza? Porque a gente sabe que gasta 30 litros durante 5 minutos, certo? Então na primeira letra A a gente divide os 150 litros por 15 minutos. Na letra B os 30 litros por 6 minutos. E aí para fechar a atividade aqui, dessa página, página 123, com o banho de ducha, com o registro fechado, há uma economia de quantos litros de água por banho? Então pessoal, veja só, a gente viu aqui que em um banho com um pouco mais demorado, com o registro aberto, ele gasta 150 litros. E que aquele menos demorado gasta 30 litros. Qual que é a economia que a gente está fazendo aí? Para eu encontrar esse resultado, é só fazer a subtração. Eu pego o número maior e diminuo o número menor, beleza? E aí a gente entra na página 124, cuja atividade é apenas a leitura, tá? Água, dona da vida. Água é sustentação da vida única e saudável. O mundo a ela se rende e o ser humano depende de que ela seja potável. Mas há um alerta urgente na pesquisa confirmada, chegando a nos assustar que a água pode faltar, se não for bem economizada, se não for economizada. O nosso sistema hídrico está com deficiência, passando por sacrifícios devido aos desperdícios ocorridos com frequência. Desperta, povão, desperta. Está na hora de acordar, a água é a dona da vida e não pode ser poluído. Pessoal, aqui nessa página nos interessa apenas a leitura, certo? Façam uma boa leitura em voz alta, façam a leitura para os seus pais, amigos e parentes, beleza? Pessoal, foram essas as atividades do dia 30 e 31. Qualquer coisa, estamos à disposição no grupo, beleza? Fiquem bem, cuidem-se e forte abraço. Fiquem bem, cuidem-se e forte abraço.